Fala meu amigo instalador, beleza? Vídeo rapidinho aqui pra explicar pra você, né? Justamente a ligação da 24net com o módulo Shell 5001, que é uma adição muito bacana você somar esses dois pra você potencializar aqui o poder da sua cerca, do seu alarme, né? Da 24net é um dos alarmes de entrada com a internet da Intelbras, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender é que dentro da 24net a gente tem o Borne PGM, tá? O PGM é uma saída programável que você pode ligar qualquer coisa. Então como que vai funcionar essa ligação aqui bem rapidinho pra você entender? Primeira coisa que você vai pegar a saída 1 e o comum do Shell, tá? E vai ligar na zona 1 e comum da 24net, lembrando de deixar essa zona como zona com fio, tá bom? Dessa forma, qualquer corte de cerca que houver vai disparar na 24net então você protege o perímetro ali da cerca que você tá fazendo, beleza? Segunda coisa, você vai alimentar o próprio módulo aqui na saída auxiliar da 24net dessa forma você vai fazer com que os 12 volts liberados da central alimente o módulo, tá? Então vai alimentar o módulo ali direitinho. E a terceira coisa, que é a questão do ARM e desarme do módulo você vai ligar o Borne ARM justamente no Borne PGM pra que quando dentro do aplicativo você acionar o PGM, tá? Esse PGM acionado, ele vai acionar o módulo, tá bom? Então o módulo vai estar lá dando pulso e se por acaso perceber uma fuga de corrente ele vai enviar o disparo de sirene para a 24net, beleza? Beleza? Pegou essa dica aí? Quer que eu mostro pra você como que configura o PGM dentro do aplicativo pra esse ARM e desarme fazer uma configuração bacana?